Oh, falando em treino, o Naltão não tava treinando aqui nessa academia com aquele personal louco dele? Mano, é verdade, ó. Ele deve tá por aí. Ah, ali, ó. Meu, meu Deus. Logo cedo cafeína, misturei com creatina, tô louco só de taurina, misturei com carnitina. Eu não tô ciclano, não. Olha a minha alimentação. Cenoura e beterraba, sou vegano de paixão. Cê é natural? Tô natural, conta a luz da lua. Agachamento, flexão, corrida na rua. Quanto tempo de treino? Três horas só cozinhando, três horas eu tô rangando. Três horas só descansando, depois três horas treinando. Nossa, nunca te vi assim, Nalta. Nalta? Eu não sou o Nalta, eu sou o Robson. E aí, rapaziada, cês conheceram o meu irmão, o Robson?